O programa de hoje, o Voz da Cidadania. Boa tarde, doutor Franklin. Boa tarde, meu amigo Castro, meus amigos da WebCidade. Prazer estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o núcleo de atendimento à mulher. Não é isso, Castro? Vamos falar, então, você mulher em situação de violência de gênero que precisa procurar os seus direitos por conta de uma questão de violência doméstica. Aí, em Canaã dos Carajás, você pode procurar a Defensoria Pública ou o Ministério Público. As ações de família, como divórcio, alimentos, vocês têm um núcleo de família, um núcleo cível da Defensoria Pública, que, inclusive, entra com pedidos de indenização ou processórios, você pode fazer o agendamento, separar acordos e realizar o atendimento de forma presencial do núcleo de atendimento, tanto da Defensoria Pública quanto do Ministério Público. Eu queria que você anotasse aí, 33-42-8606. 33-42-8606. E pelo WhatsApp, atenção, o número do WhatsApp, 99-172-6296. 99-172-6296. O núcleo de atendimento possui atribuição para apresentar o vírus de divórcio, guarda. Mas, atenção, eles não têm atribuição para execução de alimentos, em caso de atraso da pensão alimentícia. Você, minha amiga, ela está aqui na hora aí de Canaã do Carajás, no sul do Pará, de Conceição de Redenção de Tinguara, e está com a pensão atrasada, você deve procurar o núcleo de família para entrar com a sanção de alimentos. Claro, no caso de violência doméstica, você deve também procurar o controle de justiça ou a Defensoria Pública. Não só para um procedimento de ameaça de violência corporal, por exemplo, ou também a medida do controle de afastamento dele, se ele estiver te perseguindo, se ele estiver praticando violência psicológica ou de perseguição. Após esse atento inicial, Cássio, a demanda cível ou de família, em favor da mulher, em situação de violência de gênero, ela é atendida no núcleo, tanto da Defensoria Pública, do Ministério Público, que é feito um acompanhamento dessas audiências, se for criminal, pelo promotor, se for medida também do Ministério Público, com oficia nesse processo, e também, para a cível, que é feito um acompanhamento possível na EFA da Defensoria Pública. E esse atento inicial, Cássio, você pode aplicar o Distrito de Defensoria, que é 229, ou através do atento inicial, 2202727. Ou o nosso atento inicial, Cássio, da Prodoria de Justiça, é que é 984-5525-57. 984-5525-57. É isso mesmo, Cássio. Hoje eu queria saber que nós estamos aqui, a nossa equipe aqui, a Soraya Faixão, que é o nosso estudante da motoria, o querido Leonardo, o turista, são as pessoas que nos ajudam aí a fazer esse sucesso que é a Prodoria de Violência Sobética. Doutor Franklin, então, um forte abraço aí para a doutora Soraya e para o doutor... Leonardo. Leonardo, que estão aí presenciando hoje o desenrolar aí do programa Voz da Cidadania e que fazem parte aí da promotoria, desse sucesso aí que é a promotoria na defesa dos direitos das mulheres. Mas, doutor Franklin, o que o senhor tem mais para a gente? Olha, hoje a gente está comemorando aqui, estamos saindo sexta-feira, como você falou, sextou os processos todo em dia, saiu uma reportagem do Liberal e nós tivemos 8 mil processos aqui na região metropolitana, novos de violência doméstica, sendo que o nosso Ságio comprova que desses 8 mil processos, nós despachamos 4.225. Então, realmente, uma marca extraordinária que a promotoria tem conseguido na defesa dos direitos da mulher. Eu queria aqui contar com as mulheres agora, já que estamos chegando no final de semana, e que é o momento, infelizmente, acontece, marca, os dois problemas de violência doméstica, e você, minha amiga, que está ouvindo aí no nosso programa Voz da Cidadania, através da web-seidade, denuncie, tanto se você está sofrendo violência, quanto se a sua vizinha está sofrendo. E, às vezes, uma simples discussão do casal, uma ameaça, que hoje é a discussão, uma ameaça, pode, de repente, se transformar em um feminicídio. Então, é muito importante, Castro, conscientizar as mulheres para que elas batam fome, para que elas filmem, para que elas consigam testemunha, para que nós, ministro de Público, possamos, dentro do processo, levar aquele agressor à sua punição. Tá bom. Tá bom. Então, nós agradecemos ao doutor Franklin Lobato pela sua participação, pelo Voz da Cidadania, pelo trabalho que vem desenvolvendo aí para defender as mulheres dos seus algós, dos agressores, aqueles que gostam aí de praticar violência contra a mulher, tomem muito cuidado, porque o doutor Franklin com a sua equipe, juntamente com a Polícia Civil, Polícia Militar, estão preparados para encontrar você, não é, doutor Franklin? Com certeza. Pode ligar 8455 2557, faça a sua denúncia, procure o Ministério Público, você mulher que se separou, procure os seus direitos, não deixe de reivindicar, você que vive em união estável, a metade dos seus bens, a pensão alimentícia para os seus filhos, para você, se você não tiver condições de se manter, como a gente falou em outro programa, aquela questão também do direito, guarda para os filhos, você que quer mudar o seu nome através do nosso, hoje não precisa de separação, o Supremo já decidiu, basta entrar com o nosso, nossa luta é que você, mulher, busque o seu direito. Então, a sua participação, tenha uma ótima tarde, um ótimo final de semana, doutor. Para você, Castro, um abraço. Olha, e nós vamos ficando por aqui com o seu Web Cidade Notícias, trazendo mais informações para você. Observe que o Carlos Santiago, ele esteve no posto de saúde conversando com uma enfermeira, ele esteve no posto, um bumper, ou um quadro. Então, ele esteve no posto, e dois,